Música Nós estamos aqui no Colégio Itaquá, em Itacoaquecetuba, eu e o Walter, participando dessa linda festa, desse festão junino. O Colégio Itaquá, ele tem os ensinos fundamental, educação infantil, ensino médio. Nós temos também algumas aulas extras e atividades solicitadas pelos alunos. Está sendo usado também no Colégio Itaquá o sistema positivo de ensino e um corpo docente de altíssima qualidade e que vem trazendo para essa região, para a Vila Zeferina, muita qualidade nos seus trabalhos, nas suas atividades pedagógicas. Nós cumprimentamos a cidade de Itaquá por ter um colégio com a qualidade deste aqui, do seu corpo docente e das famílias. Famílias que merecem todo o nosso respeito e famílias que vêm contribuindo para o crescimento do Colégio Itaquá. Aguarde que nós teremos muitas outras festas esse ano. Aguarde o final do ano que vai ser emocionante. Convidamos as famílias de Itaquá, mesmo que não tenham seus alunos matriculados, que participem, que venham até o Colégio Itaquá. Venham conhecer o que está sendo feito por aqui. E também convidamos a todos vocês para assistir algumas imagens dessa festa que nós estamos participando de forma alegre e divertida com estas crianças, fazendo desse festão junino um grande acontecimento para a cidade de Itaquá, Quecetuba. O Colégio Itaquá está sobre a nova direção e gestão nossa, com os cursos da educação infantil ao ensino médio. E para 2017, nós vamos estar com o curso de integral, atendendo toda a população daqui de Itaquá, Quecetuba. E hoje também nós estamos inaugurando um novo prédio da gente, que é o prédio do ensino médio. Queria agradecer a equipe do programa Alta Qualidade, com o Claudinho Baralzai e sua equipe também. Queria agradecer a todos os pais, todos os funcionários, a direção geral. Muito obrigado e um beijo até a todos e até a próxima. Olá, Claudinho Baralzai, equipe da Alta Qualidade. Bem-vindo ao Colégio Itaquá. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui na nossa escola. Eu queria convidar todos os pais, todo o pessoal da região daqui de Itaquá e da Zona Leste, que venham conhecer o Colégio Itaquá e ver a nossa nova proposta de trabalho e educação do colégio. Eu gostaria de agradecer a mantenedora, seu Walter, dona Vilma, Wagner e Verena, por essa oportunidade de trazer tudo isso aqui para a cidade de Itaquá. Quero agradecer a direção, aos professores do Colégio Itaquá, ao pessoal da equipe administrativa. E, por fim, agradecer ao meu querido Claudinho Baralzai e toda a sua equipe por estar aqui com a gente, nos prestigiando. E venham para o Arraial de Itaquá e Trembom. Colégio Itaquá. Satisfação estar aqui com alta qualidade no Colégio Itaquá, onde temos o nível 1, nível 2, o maternal, o ensino fundamental, o ensino médio. Estamos aqui numa nova fase da escola, onde estamos participando da Festa Junina 2016. E queremos agradecer a presença de todos os envolvidos, juntamente com os professores, diretores, toda a equipe e os pais dos nossos alunos. E esperamos que venha muito mais por aí. E viva a festa no Colégio Itaquá! Viva! Nós cumprimentamos a todos vocês que estão assistindo a esta festa linda. Agradecemos a presença do programa Alta Qualidade, que sempre se faz presente nos grandes eventos. Agradecemos ao Claudinho Barassal pela sua brilhante participação nesses eventos e que vem enriquecer sempre. Muito obrigada!